Boa tarde, sou Neide Maria de Sales Bizarro, tenho 54 anos, estou aqui contando essa história, afinal, sou sobrevivente de uma sepse. Sim, sobrevivente, e isso eu tenho que agradecer pela equipe maravilhosa e capacitada por detectar, na hora, de imediato, os sintomas da sepse. Após fazer uma broncoscopia com lavabo, depois de uma hora, tive uma bacteremia, onde a equipe, de imediato, fizeram os primeiros socorros, percebendo que era uma sepse. Fiquei hospitalizada 45 dias em uma UTI e, nessa decorrência, houve infecção urinária e uma infecção muito grave em pulmonar. Hoje faço uso do BIPAP, não pelo fato só da sepse, mas de outras doenças acometidas, como o broncotraqueomalácea que possuo. Mas a minha qualidade de vida hoje é outra. Me locomovo com dificuldade, tenho dificuldade de respirar, quer dizer, tenho uma insuficiência respiratória e isso me compromete muito no meu dia a dia. Mas deixo aqui o meu recado para todos os profissionais ficarem atentos aos sintomas. Agradeço a todos e o meu muito obrigado.